12 horas e 7 minutinhos e estamos de volta com o programa da comunidade Solta a sirene, Ricardinho, porque a gente vai trazer uma história pra você que ainda está meio mal contada e que as investigações policiais é que vão chegar aí a um consenso sobre o que de fato aconteceu O fato é que em Iranduba, um policial militar e um policial civil estavam em uma canoa quando passaram os colombianos e teve troca de tiros Os colombianos também foram alvejados, os policiais morreram infelizmente e a Marquilze Pereira vai trazer outras informações pra gente aqui na tela Marquilze É isso mesmo, o policial civil Genel Somota de 46 anos e o policial militar Rubem Alexandre morreram durante uma troca de tiros com traficantes ali na região de Iranduba O policial civil recebeu uma denúncia de que dois traficantes desembarcariam droga no porto de Iranduba e ele chamou o policial militar pra checar a informação foram recebidos a tiros, houve a troca de tiros, eles acabaram baleados e mortos mas o policial militar chegou a atirar e feriu os dois traficantes Eles estão foragidos e baleados, isso aconteceu no fim da tarde de ontem desde então a polícia faz uma varredura naquela região de Iranduba e a polícia também encontrou 140 quilos de droga, maconha tipo skunk, na canoa onde os traficantes estavam Marquilze Pereira parou agora Obrigada Marquilze Pereira Por que a gente diz que é uma história meio complicada de se entender? Por que esse policial civil não chamou a equipe toda, o delegado, não comunicou o que estava acontecendo? Ele atuou sozinho nessa denúncia anônima junto com um único policial militar e morreu Olha a quantidade de drogas que a gente está falando A gente está falando de quase 200 quilos de drogas É um volume muito grande de entorpecentes pra se achar que ia simplesmente fazer uma abordagem corriqueira no meio do rio É muito complicado, a gente sabe que infelizmente os policiais colocam a vida deles literalmente em risco todos os dias Tanto os policiais militares quanto os policiais civis Todos os dias, eles precisam tomar esse cuidado com a vida deles A gente sabe que às vezes na ânsia de se resolver logo a situação De se resolver logo o problema e principalmente pegar o bandido Eles acabam atuando de uma forma, não sei, precipitada O fato é que os dois morreram Olha só que tragédia Que tragédia Os dois policiais, tanto o militar quanto o policial civil, morreram Os dois colombianos estão feridos Devem se apresentar em algum hospital pra poder cuidar dos ferimentos Não sei se vão cuidar em casa mesmo, não sei como é que eles vão fazer Mas o fato é que foram apreendidas as drogas A gente está vendo aí as drogas apreendidas Mas infelizmente foi às custas da vida de dois profissionais Que estavam ali a vida inteira E se dedicando pra trazer um município, pra fazer Girandu um município mais seguro Pra fazer do nosso estado do Amazonas um estado mais seguro Infelizmente foi um resultado, um balanço trágico Um resultado triste A droga não foi pra sociedade Não foi acabar com as vidas das famílias Mas infelizmente os familiares dos dois policiais Têm o nosso respeito, os nossos sentimentos E eles morreram pra tentar salvar a sociedade Salvar os familiares desse monte de droga Desse mundo de droga Que acaba trazendo essa tristeza toda, essa desgraça Para as famílias amazonistas 12 horas e 10 minutos Minha gente Mais um túnel Mais um túnel foi encontrado no Compag E ele seria usado para uma possível fuga? Não, pra fuga mesmo Ninguém faz um túnel que não for pra fugir A Marquilze Pereira foi lá acompanhar E vai trazer informações pra gente na tela Marquilze Foi logo cedo, na primeira revista Na cela 5 do pavilhão 1 Os agentes penitenciários encontraram Embaixo de uma das camas Um túnel de 2 metros e 70 centímetros Na cela estavam 18 presos A Secretaria de Administração Penitenciária Ainda apura quem são os ligados às facções criminosas A gente decidiu fazer uma revista no Compag Essa semana e recebemos informações Através de escandade de inteligência Que poderia ter uma possível escavação De um túnel nesse pavilhão, nessa ala Nos últimos dias, uma série de ameaças Tem sido feita Presos do regime fechado Querem a transferência de líderes Que estão em presídios federais Fora de Manaus Esse foi o sétimo túnel encontrado Dentro do Compag E ele daria acesso à lateral do presídio Que fica bem perto dessa área de mata Todas as unidades prisionais São monitoradas Mas apesar disso A segurança no entorno dos presídios Não foi reforçada Pois é, reforçar como, né? Tem todo um aparato Pra poder trazer esse reforço A Secretaria de Administração Penitenciária Tá suando a testa, viu? Pedro Florencio Tá trabalhando aí E trabalhando duro Pra evitar fugas Ainda assim Ocorreu a fuga Lá do Da Raimundo Vidal Pessoa, né? Onde muitos presos Fugiram Dois, se eu não me engano Foram recapturados E até agora os outros Ainda não foram devolvidos Ao sistema penitenciário Ainda estão foragidos Mas pelo menos no Compag Já é o sétimo túnel Como disse muito bem Marquinhos Pereira E isso, graças a revistas Graças a buscas Não se pode dormir no ponto Infelizmente Se tá preso Se a polícia prendeu E entregou pro Poder Judiciário E tá à disposição do Poder Judiciário E tá cumprindo pena Tem que cumprir a pena A gente só vai ter a confiança Da sociedade mais segura De uma sociedade em que o criminoso Não fica impune Quando a gente vê o criminoso Sendo preso E cumprindo a pena A gente não pode Fechar os olhos Pra essas situações E pra essas possibilidades De fugas Que estão acontecendo E que ainda bem Um trabalho muito bem feito Da Secretaria de Administração Penitenciária Por meio do secretário Pedro Florencio Estão trabalhando incessantemente Pra evitar Essas fugas A cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa Que ainda estava ativa Até o último dia 24 Foi ali Efetivamente fechada E ainda se está Ainda se está estudando No que vai virar A Raimundo Vidal Pessoa Então é importante Que a gente traga isso aí E principalmente Dica pra você Que tá aí do outro lado Que a Secretaria Tá trabalhando Uma sociedade É uma sociedade justa Uma sociedade segura E principalmente Os cidadãos Precisam confiar No sistema jurídico No sistema de julgamento Por meio do Poder Judiciário E no sistema prisional Confiar Que os presos Eles vão ser condenados E vão ficar presos Até o cumprimento Da sua pena É importante que isso aconteça 12 horas e 14 minutos Você que tá aí do outro lado Acompanhando o programa Da comunidade A gente segue Com o programa E infelizmente Continua trazendo Informações aí Que eu considero tristes Porque a gente vai trazer Mais notícias Sobre as buscas Do menino de 6 anos O Gustavo da Silva Que ainda não foi localizado Ele desapareceu No Monte das Oliveiras Zona norte Da cidade Os bombeiros Estão percorrendo Percorreram já todo O Igarapé Que chega até o Tarumã E já são 4 dias De buscas E ainda O corpo do menino Ainda não foi encontrado Quem vai trazer os detalhes Pra gente aqui na tela É o Fred Rocha Fred Hoje é o quarto dia De buscas Pelo garoto Gustavo da Silva De 6 anos Que caiu Em um bueiro No bairro Monte das Oliveiras No último domingo Além dos bombeiros Militares Civis Familiares Também estão ajudando Fazendo uma varredura Por toda a área Na esperança De encontrar O garoto Mas por enquanto Nada Os bombeiros Agora pela manhã Concentraram as buscas Ali olha Nesta ponte Que passa aqui Na avenida Torquato Tapajós E agora As buscas Devem seguir Até a cachoeira Que fica Mais pra dentro Aqui da mata A dificuldade Neste momento Tem sido Porque este local Aqui a gente consegue Observar Que a mata Está alta Tem bastante lixo Por aqui Quem vai falar mais Sobre a questão Das buscas aqui É o Tenente Coronel Do Corpo de Bombeiros Carlos Tupinambá Tenente Coronel Perdão São mais de 70 pessoas Que estão Nas buscas Por este garoto Agora A expectativa De vocês É encontrá-lo Ainda hoje Já que por aqui Tem muito lixo É provável Que há uma possibilidade Remota De encontrá-lo Convido Então Vocês estão Trabalhando Com a hipótese De encontrar De repente O corpo dele Aqui É pelo meio Do lixo Você falou Bem Se Deus quiser Nós vamos Encontrá-lo Hoje E Nós detectamos Uma parte Aqui do Igarapé Onde o acúmulo De lixo É muito grande Muito grande Mesmo Inclusive Dá até para andar Por cima do lixo E aí nós Concentramos O maior feitivo Lá Nós temos 21 pessoas Batendo Esse pedaço Do leito Do rio Que Eu estimo Mais ou menos Um quilômetro Aqui atrás Do conjunto Que está Aqui a nossa Retaguarda Até o esfundo Do bairro Da União da Vitória Até na confluência Com o Igarapé Da Pão da Bolia Agora A dificuldade Vocês têm encontrado Também Por conta Da peculiaridade Da mata Aqui neste local É a questão Dos animais Peçunhentos O que representa Também o perigo Para os bombeiros Que estão Engajados Nessas buscas Com certeza Até presente momento Ainda não tivemos Nenhuma ocorrência Com nenhum bombeiro Ferido Ou picado Graças a Deus Eles têm Toda uma orientação Para isso São treinados Para ter todo o cuidado Necessário Primeiro com a sua segurança E depois com a segurança Do companheiro Apesar do local ser muito insalubre Muito poluído Mas a gente está lá A gente está colocando Nossa saúde em risco Mas é o prazer De ajudar uma família Que está necessitando É muito grande E esse é o trabalho Do Corpo de Bombeiros Ok, Tenente Coronel Muito obrigado Pelas suas informações A gente fala Sobre a questão Dos animais Peçunhentos Justamente porque A densidade Desta mata Aqui é propícia Para o aparecimento De jacarés Cobras Então, segundo relatos Aqui dos bombeiros Durante todo o percurso Que eles estão fazendo Essas buscas Vários animais Desse tipo Foram encontrados E isso dificulta Um pouco Porque torna Essas buscas Um pouco mais Perigosa Então As buscas Pelo garoto Gustavo Devem continuar Durante todo o dia de hoje Na verdade Até que Achem o corpo Pelo menos Essa é a expectativa A gente já falou Há uma chance Bem remota De encontrá-lo vivo O que os familiares Querem mesmo Pelo menos Neste momento É encontrar O corpo da criança Para fazer Um enterro Mais digno A gente mostra aqui Que a Defesa Civil Inclusive até montou Uma barraca Onde as pessoas Vão ficar aqui É um posto Na verdade Dos bombeiros Da Defesa Civil Enquanto Os bombeiros Estão No meio da mata Fazendo Essas buscas Ao garoto Gustavo De apenas Seis anos Que Caiu em um bueiro Durante Uma chuva No bairro Monte Das Oliveiras No último domingo E acabou sumindo Portanto O motivo Dessas buscas O quarto dia Já E por enquanto Nada A gente espera De fato Que hoje Os Corpo de Bombeiros Também Os familiares Que estão Engajados Nas buscas Pelo garoto Possam Encontrá-lo E dar um Enterro digno Para a família Fred Rocha Para o Agora Obrigada Fred Antes de mais nada A gente queria Enaltecer O trabalho Do Corpo de Bombeiros Como muito bem Disse aqui O Carlos Tupinambá Que é o tenente Do Corpo de Bombeiros Que o Fred Conversou E Dizer que É um trabalho Duro É um trabalho Complicado É um trabalho Difícil Que eles próprios Trazem esse risco Assumem esse risco Colocam a vida Deles em risco Para poder Tentar resgatar Pelo menos O corpo da criança E eles estão Trabalhando incessantemente Durante quatro dias Para tentar localizar O corpo Da criança Do menor Gustavo da Silva Que desapareceu Já tem aí Quatro dias A gente relembra O caso do André Que sumiu no último Dia 24 de abril Foi localizado Se eu não me engano No dia seguinte Infelizmente Ele foi identificado Aí você está Acompanhando imagens Foi um mês inteiro Depois que o corpo dele Foi localizado Até que a família Pudesse enterrá-lo Ele era uma criança Que estava Esse foi o bueiro Que o André caiu Foi lá no Armando Mendes No mutirão E a gente traz aí Essas informações Para você Para relembrar mais uma vez Com muita tristeza E com muito pesar André Pereira De seis anos A exemplo dessa criança Gustavo da Silva Que também tem seis anos É importante a gente Eu estava conversando Com meu marido ontem Falando poxa vida Os familiares deixaram A criança brincando E tudo E aí meu marido Me corrigiu E disse Amor Márcia Não vamos julgar ninguém É muito fácil A gente estar com a criança Em casa E vem mais um adulto E fala Olha vai todo mundo Jogar bola agora Tá vou deixar o fulano ir Vou deixar o Gustavo ir Mas toma conta dele E aí nessa hora Ele acaba correndo Atrás da bola E foi o que aconteceu Também com o André Que caiu no bueiro Nas mesmas condições Estava jogando bola Lá na rua da casa dele No mutirão No meio de uma chuva torrencial Foi correr atrás da bola E acabou caindo no bueiro A mesma coisa aconteceu Com o Gustavo da Silva E que ele também Estava brincando Em meio a chuva E acabou caindo no bueiro Nós temos que tentar Evitar esse tipo de tragédia Sei que é difícil Criança cega Criança quer se divertir Criança quer brincar Criança está vendo os coleguinhas Quer estar junto com os coleguinhas Para poder se divertir Mas nós temos que tentar Evitar isso Nós temos que tentar Proteger as crianças A gente vai para o intervalo Com essas imagens Você que está aí do outro lado Não saia daí Daqui a pouco a gente está de volta A gente vai para o tempo a gente está de volta